É, muita polêmica, muita polêmica em relação ao mega rodízio aqui em São Paulo e pra falar mais sobre esse assunto, nos atende agora o vereador pelo patriota Fernando Holliday inclusive ele está entrando na justiça, ingressou na justiça a partir do Ministério Público pra que esse decreto seja cancelado. Vereador, como vai? Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, é um prazer estar aqui com vocês. Vereador, de que forma é possível tentar derrubar esse decreto? Quais são os argumentos do senhor? A prefeitura apresentou algum estudo? O senhor tem alguma informação em relação à prefeitura? De que maneira é possível recorrer a isso na justiça? Olha, Tiago, o principal argumento que foi inclusive o argumento utilizado pra concordar com a suspensão do rodízio pelo Ministério Público de São Paulo é que a prefeitura fez isso de improviso, como diriam na linguagem jurídica, de afogadilho. Não houve nenhum estudo, o MP chegou a dar um prazo de 48 horas pra prefeitura explicar quais eram os estudos técnicos e quais os impactos que essa medida teria tanto no transporte público como no combate à pandemia e a prefeitura não entregou. Além disso, na minha ação inicial, eu aleguei já na quinta-feira passada que era evidente que essa medida ia causar mais aglomerações. Se não no transporte público, causaria no mínimo aglomerações em carros particulares, em táxis ou em aplicativos, porque as pessoas que não poderiam utilizar o seu carro acabariam utilizando o carro do vizinho ou dividiriam o aplicativo e iriam juntas pro trabalho. Enfim, diversas situações que aumentariam a possibilidade de contaminação, além, claro, de um completo desastre econômico, principalmente pra motoristas de aplicativo, que saíram prejudicados em detrimento de motoristas de táxi. Então, com base em toda essa argumentação de um maior perigo pra população e de uma maior possibilidade de contaminação da Covid-19, é que o MP se manifestou favorável e a gente também espera uma decisão favorável nas próximas horas da Justiça em São Paulo. É, e outros vereadores também já ingressaram na Justiça. Eu cito aqui, por exemplo, a vereadora Janaína Lima, do Partido Novo, entrou também na Justiça e estamos conversando com o vereador Fernando Holliday. Agora, a pergunta é de Augusto Nunes. Augusto. Eu queria saber qual é a proposta do vereador pra São Paulo, pra substituir essa decisão do prefeito. Olha, Augusto, eu tenho apresentado, na verdade, já desde o início da pandemia, né, eu tenho apresentado diversos projetos na Câmara de São Paulo na tentativa de fazer com que nós continuemos no processo de isolamento social, evidentemente, que é aquilo que, digamos, tem uma maior unanimidade, ou pelo menos uma maior concordância no processo de combate ao Covid-19. Mas, mais do que isso, eu tenho proposto que, além de continuarmos por mais tempo no isolamento social, chegando ao lockdown, se for necessário, nós tenhamos um programa de recuperação das empresas, principalmente dos pequenos e dos microcomércios, pra que a gente tenha não somente uma programação de saída da pandemia a partir de um determinado número de casos de contaminados e a partir de um determinado número de redução de mortes, mas também incentivos econômicos pra que essas pessoas consigam sobreviver à crise econômica que virá. Mas, fora isso, eu não vejo outra solução a não ser manter políticas de isolamento social. Acontece que o rodízio, como foi proposto pela Prefeitura, não atende a esses princípios. Ou seja, nesse caso, se a situação se agravar, seria preferível o lockdown do que o rodízio feito de improviso e feito de uma maneira tão desastrosa como foi feito. Agora, Rodrigo Constantino, a sua pergunta, Constantino. Bom dia, vereador. Na justificativa que você apresentou aí pra medida, falou muito de resultados coletivos, mas não falou nada de direitos individuais. E é algo que vem preocupando muita gente em relação a essas medidas um tanto autoritárias, draconianas, tomadas por governantes mundo afora, não é nem no Brasil apenas. O senhor é parte de um movimento chamado liberal. Eu queria saber onde entra esse aspecto das liberdades individuais num momento desses. E lembrando que esse movimento do qual o senhor faz parte ingressou com uma tentativa de proibir um churrasco do presidente da República na justiça. Não há aí um excesso também de autoritarismo ou oportunismo em relação a isso, uma vez que o presidente, com todos os defeitos, pelo menos é um dos únicos políticos que tem falado das liberdades de direitos individuais nesse contexto? Bom dia, Constantino. Olha, eu acho que a liberdade individual, ela já está, digamos, embutida nessa ação com a qual eu entrei, até porque um dos argumentos era justamente de que o prefeito não poderia proibir arbitrariamente, de forma completamente abusiva, as pessoas de usarem os seus carros, de modo que a própria lei dos rodizes original, de 1997, não permitia. Portanto, havia ali um abuso no atentado à liberdade individual. Acredito que esse é um argumento que está implícito ali na minha ação judicial. Mas, claro, a gente acaba se focando naqueles argumentos, digamos, que foram mais relevantes para o Ministério Público na sua manifestação ao longo do processo. Agora, quanto ao processo pelo churrasco, o Embelli, só fazendo uma correção, ele não necessariamente tentou proibir o churrasco, mas tentou fazer com que o presidente pagasse uma multa por conta, claro, da mensagem que isso passaria no meio da pandemia. O presidente, enquanto homem público e ocupando o posto mais importante do Executivo na República, tem, sim, responsabilidade sobre o exemplo que ele passa para a população. E se ele passar uma mensagem dúbia ou uma certa dúvida sobre a gravidade do momento pelo qual nós estamos passando, mais pessoas iriam para as ruas, mais pessoas lotariam os hospitais públicos, maior seria o gasto público e, consequentemente, maior seria o número de mortos. Vereador Fernando Holliday, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, bom dia.